Música Senhoras e senhores, bem-vindos aqui mais uma vez ao Go for Fun do Go for Gold E dessa vez a gente vai jogar Depth, que é um jogo... Depth? É profundidade, tem a cara que eu não consigo falar direito É um jogo que traz uma batalha de tubarões contra mergulhadores Você pode jogar com um dos dois Os tubarões estão tentando matar os mergulhadores Os mergulhadores estão tentando proteger um robozinho Que tá buscando tesouros E matar os tubarões É, ao mesmo tempo Se joga é tenso, velho Esse treco é tenso Vamos lá, uma partida privada Eu vou jogar de mergulhador Dificuldade da inteligência artificial Difícil, por que não? Vamos no difícil Você é muito corajoso, hein, Leon? Não, eu sou estúpido mesmo, é diferente A gente é um mergulhador Ok Tá, aí a gente baixa na jaula Que é isso que fazem os mergulhadores Aí depois, por algum motivo estúpido, eles saem da jaula Seleciona o seu mergulhador Carlos? Carlos, é você mesmo, Carlos Minha arma aqui Eu tenho uma faquinha Ah, você vai ter uma faquinha Eu posso comprar uma arma também Pior que tudo que eu tinha destravado aqui Não tá mais Então a gente vai Com a pistolinha Tudo pronto A gente tem que seguir o Steve, que é o robô Que vai atrás dos tesouros No meio do caminho tem os tesouros perdidos Você pode pegar e seguir uns trecos a mais Tem umas caixinhas, blá, 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 blá Tudo bem, o capitão Stubbs mandou a gente ir atrás do... Do Steve Vamos lá Agora a gente tem que acompanhar o Steve, beleza O Steve vai recolher ouro no terreno Aí, ó O batuque é o coração do tubarão Eu tô aqui Cadê? Já morri Por que eu tô no difícil? Eu tenho metade do meu corpo Eu vou tacar por um disselador Disselador Dilacerador Dilacerador Esse daí Eu sou seu do leão Não, gente, pior que o leão fica gritando Daqui a pouco o vizinho vem aqui em casa O que que tá acontecendo? Eu vou tacar por um tubarão, moço Fica aí, ó Aí no canto ninguém vai chegar Fica aí na frente do Steve Campera Em teoria, eu tinha que andar Pra poder recolher os tesourinhos que estão perdidos Eu tô fazendo isso Mas a galera não faz isso, não? Essa galera inútil? Barulho de coração Ó, tá atrás de você Não, 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 tô aqui Eu acho que é o seu mesmo Passou aqui O que que foi isso? Cara Você perdeu o braço de um lado A perna do outro lado Ele morde cruzada Ele tem mordida cruzada Exatamente É tenso demais esse jogo Você vai ficando com medo, cara Isso daqui é tesouro pra pegar Isso daqui é tesouro pra gente recolher, ó Tem uns tesourinhos ali, ó Tudo isso é por ambição, hein? Em busca do vil metal Aí, ó Tô pegando o tesouro Eu tô ouvindo barulho Ó, batuque, batuque, batuque Eu sei Ah, ah Eles me atacaram Aqui, aqui, aqui Mas ele te mordeu Não, aí, dois tubarões pro sapo, véi Sua vida tá ali, ó O que faz essa caixinha linda? Quantos tubarões você tem que matar? Porra, cura Bem fe... Oh, que bom Volta pro Steve O Steve protege você de alguma forma? Não, eu, a gente tem que proteger Gente, dá medo Eu fico tensa Ah, eu vivi, eu vivi Pegou? Ah, você tá matando bem Você tá matando bem, cara Só falta um agora, Leão Calma Ah, esse daí Cara, que susto meu É desespero, cara É desesperador, cara O Leão é tão gente fina O Leão é seu amigo Batuque, batuque Tá atrás de você Ele tá ali, ele tá atacando alguém Marreu Marreu, isso Marreu, marreu Aqui, marre, marre Desgraçado, marre Sobrevivei Morreu, famazito Cadê a galera do time? Ah, eu quero sair de perto da galera do time Aqui, aqui, eles vão atirar de alguém Para o vidro Desgraçado Cadê? 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 Cadê esse queridinho? Tá com as minhas pernas Revolve Não só as pernas, mas os braços É, pegou tudo Tem tesouro, tem tesouro Pega o tesouro Isso aqui é ambição O amor ao dinheiro O amor ao dinheiro Vai você arriscar sua vida pelo dinheiro Eu não sei se eu assusto mais com o tubarão Vindo com o Leão gritando Não é um jogo Aqui, aqui, aqui Eu acabei de esponar Você tava atirando Você tava atirando nele Eu tava, eu tava, eu tava, eu vivi, eu vivi, panguazento Morre Eu só tenho que pegar o ouro Me dá o ouro Obrigado Ó, tô escutando batuque Batuque Matou, matou? Aconteceu isso? Tem um placar ali em cima Alguém tá perdendo e alguém tá ganhando Ó, não é um jogo pra você jogar à noite Beleza, matou Matei, matei Ele tava com seu amigo nos dentes Quem vai me ajudar agora? Dilacerador Agora a gente não ressuscita mais Puts, grilha, e agora? Os caras ganharam Ai, que vergonha Agora nós vamos vencer Eu tô usando uma arma diferente agora Um pouco mais elaborada Ela tem um cano mais diferente, tá? Eu tô ouvindo já Ó, já tá batuque atrás de você Atrás? Esse daqui não teve cerimônia nenhuma Cara, eu assusto de verdade Com essa cara de tubarão, dá medo Jô, cretinda Tem uma sombra aqui daquele lado Eu tô ouvindo barulho também Eu tô em cima do Steve Eu não vou sair daqui de jeito nenhum Cadê? Não Tá aqui, tá aqui Tá aqui Ó, tem outro passando atrás de você Vai passar Deixa eu ficar aqui de costas Em cima do Steve Ó, ó, ó Ó o barulho do batuque Ó, ó Ele deu pra cara na parede Idiota Peguei o segredo Não temo mais Mas você vai ficar camperando aí? Vou Mas você tem que caçar o ouro, Leon Não, eu tô vivendo Sem amor ao vivo O que é esse negócio de passar no vermelho aí? Alguém Isso aqui é uma granada que alguém colocou Vamos usar um consumível, né? Como é que eu uso o consumível mesmo? O 3 é um consumível Joga Ele tá do outro lado Calma, calma Não matou ele Pum, 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 pum Pum, 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 pum Não me mata não, vagabundo Pum, pum, pum é ótima Pum, 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 lá veio o tubarão Pum, pum, pum Matou, matou, matou Piu, 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 piu Não me mata não lá com as minhas pernas, desgraçado Ó, tá vindo outro Tá vindo outro Ele tá aqui, ó O Steve tá indo embora O Steve tinha que ficar sossegado também, né? Ele fica no lugar só, Steve Aqui, aqui, aqui Morre, não, não me mata não Não me mata não Isso, beleza Matou ele, beleza Ó o batuque Não é batuque, Deus É batuque O quê? Olha, olha, olha Eu dei tiro Você não me mata não Não me mata não Yes Você matou ele, parabéns Matei, matei Sete a sete, até empatado Ó, todo mundo pegando tesouro aqui, gente Peraí, deixa pra mim Peguei alguma coisa É o que? É o colecionável Ah, o tubarão, tubarão É o gastável Quem que é colecionável? É colecionável Agora eu morri Sobrou as tripas, né? Ah, yes Boa, Leon Tubarão não come tubarão, não Porque, tipo assim, tá lá sangrando Por que que o tubarão não vai atacar? Não é canibal, né? Não é o objetivo do jogo, Nilce Ah, faz sentido Aqui Ai, não, eu tava dando tiro no sepa Para, morre aí, morre aí Vingança, parabéns Mergulhadores ganharam E fui eu, eu matei o último Toma aí, tubarão Ele não conseguiu dinheiro Ele foi o último na matança E foi o que mais morreu Mas tudo bem, parabéns A única coisa que vocês têm que ler É a parte de cima da tela Mergulhadores ganharam Mas então, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa sessão aqui de depth É bem interessante o conceito desse jogo Essa coisa de ter que fugir de tubarão É um jogo que você passa um cagaço Tem lidero, tá? É mó legal É tenso, cara Você assusta o tempo todo E você dá tiro em tubarão É um jogo de caça ao tesouro Mas o que você faz para o jogo ficar mais legal? Bota o tubarão Coloca tubarão e armas Tubarão é o bicho assustador É o bicho mais assustador que tem Qualquer jogo fica melhor com tubarão e armas Você tá aí se perguntando Como é que deixa a Zelda mais legal? Tá aí Tubarão e armas Enjoou do Minecraft? Tubarão e armas Mas então eu acho que é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo O jogo tá disponível no Steam Se você quiser jogar Você pode comprar aqui com o Gold Do Go4Gold também Se inscreva no canal Se vocês não estão inscritos ainda Siga o Go4Gold oficial Nas redes sociais E a gente vê você no próximo Não deixa avaliar com um joinha esse vídeo Tchau 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 Tchau